A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Guardai todos na memória a história de três amigos que em um tempo já muito rápido saíram da sua terra à procura-te no bistémio A CIDADE NO BRASIL SERSheart Sâm consortam A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL NO BRASIL NO BRASIL Niseite Se44 CIDADE NO BRASIL Esquemas Uma espada E a língua Nunca encarnada Tens pós-pós Na boca Tem Chuva Valium Estas mãos A gatinha Estas mãos Todo este arranjo Patusco Me ajudaram a ter um susto Eu faço na perfeição De dragão Faço ou não faço? Sim Faço ou não faço? Sim Sim Dizem lá, senhor de tremor Causa ou dor Sim Sim Nesta vida Há sempre quem vem ou diga Por causa de ser capaz Mentira Mentira de catrapuxo Mas nada Fica em segredo Tarde ou cedo A verdade Catrapuxo Surge à luz Minha 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 Mulher E Mulher Minha 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 Obrigado.